rapaziada começando mais um vídeo aqui pra vocês o jefinho mal mancada em um nariz de coxinha da série jefinho no corte e recorte agora não é mais o jefinho do capote também é isso aí rapaziada jefinho tá fazendo uns pipa e corte e recorte aí a gente vai gravando aí pra vocês que gosta de ver ó as armações que ele fez de fibra bambu e fibra seja bem murcha enquanto que você fez nem eles com a transformação com a tornação para fazer não tá murchando e aí eu lembro em sem murcha tanto que o vento até passa entre as varetas e já vim uma mancada então qual que elas foram que você por aí jefinho separei que cor que é essa? um azul ciano azul claro isso aí azul escuro claro tu faz um azul escuro amarelo frascente e preto e um preto é isso? um black piano já sabe o que vai fazer? sei o que? vou fazer um pipa ah vou fazer um pipa quatro pipa entendi errado eu não tô é errado você não tá jefinho mas qual que é o corte e recorte que você vai fazer a surpresa? não é um cruz normal cruz normal é porque tem cruz anormal? sim não é os que você faz toma é bom usar né não? é é então começa aí o cruz anormal aí jefinho vamos acompanhar aí você já marcou? fez um ponto aqui em cima aqui rapaziada jefinho fez um ponto aqui ó e outro ponto aqui ó e ele também fez um aqui e outro aqui e lá do outro lado também pode pode tacar a marcha aí no seu cruz aí jefinho vamos ver como vai sair esse cruz aí? vamos lá e vai dar esse aqui no canal mas eu vou ter que embaralhar aqui entendeu? ah é verdade olha lá jefinho isso aí rapaziada já vai deixando seu like se inscreve no canal se inscreve no canal do jefinho também ó jefinho 019YT com mil inscritos ele vai pintar essa juba dele aqui ó vai deixar os piores tudo colorido jefinho? olha aí ó olha aí ó vamos ver como que o jefinho faz esses cruzes dele aí a primeira vai pra baixo é isso também? é todos é assim jefinho? todos todos primeiro é pra baixo rapaziada aí ó primeiro é pra baixo o resto pra cima e tá com a marcha tá com a marcha só passar cola agora jefinho? só passar cola aí ó aí ó tubinho de cola toma isso aí rapaziada depois a gente vai fazer um vídeo testando esse pipa aí do jefinho aí ó esses muxos aí ó lembrando que dia 5 esse pipa voou todo dia 5 jefinho? tudo tá pega hein vai ser um monte de jereca do jefinho no alto hein vai zona leste aí vai tá como hein e é um monte de jereca do jefinho aí na zona leste aí ó ainda na loja do nosso amigo Tita tem que pegar a mão do jefinho aí tem que pegar a mão do jefinho aí você vai deixar ele anotado os pipa? boa aí rapaziada tem que pegar aí na zona leste aí ó dia 5 estaremos aí hein tem que pegar a marca no Instagram foi convidado aí pra uma brincadeira na loja do nosso amigo aí ó e é isso aí pega uma marca no Instagram ó lá toma primeiro já tá colado quatro folhinhas rapidão então rapaziada vou dar um corte aqui só pro jefinho colar essas folhas aí e aí eu volto com vocês aí no próximo corte aí pra não estender muito o vídeo aí rapaziada jefinho já colou todas ó só quatro folhinhas rapidão e agora jefinho próximo corte próximo corte? hã aqui aqui bora tá carrega aí tá calipando esse carinho o Marco agora vai pôr na marquinha é posso mandar um recado pro pessoal que planta as folhas de cedo? hã manda alinhada por favor alinhada no padrão de tamanho ah jefinho se esquece isso aí jefinho desde quando eu mexo com folha de cedo a folha nunca veio zerada tinha umas folhas que eles falavam que vinha lá da rússia lá lembra um papel fininho que ela lá vinha certinho só que ela não as cores dela não era essas cores igual a gente tem assim sabe? porque casa desperdiço ali é o pessoal que fabrica o papel nem assistindo olha jefinho se você estiver assistindo também manda os papel aí então é é é isso aí rapaziada vamos guardar o jefinho colar aí que só assim você já colocou a primeira para baixo né jefinho primeira para baixo primeira para baixo passar a cola rapaziada ó é o princípio é sempre o mesmo ó a primeira para baixo colar na banguela e macho na boneca macho na boneca o jefinho falou olha lá macho na boneca a banguela iiii cheiro de jefinho tá meio atrapalhado aqui hein ai ai já ficou um pipa aí quando eu soltava pipa era um moleque a gente fazia muito desse modelo assim jefinho eu nunca fiz um pipa assim tipo a gente já parava até por aí ente né mas ai top jefinho agora azul com amarelo vai ficar lindo hein isso ai rapaziada ó agora esse ai ó segundo azul com amarelo ai nave só o o cheiro da cola jefinho ai caraca que queimei meu braço aqui na panela sabe o nome da escrita? é cruz filetado ah eu ia falar que era pipa igual você falou no começo do vídeo pipa também cruz filetado aí rapaziada guardar o jefinho lá todos e nós volto aí com vocês aí ai bora? qual que vai ser agora o próximo corte? o próximo corte agora vai ter que marcar de novo vai marcar aqui rapaziada aí no caso que era a primeira de cima para baixo ah entendeu 12 cm na parte de baixo continua 10 aí jefinho vai marcar aqui vai marcar do outro lado ó aí ele tira o clips lá coloca o clips em outro lugar e marcha 12 cm então essa faixinha vai ter jefinho? 10 cm 10 cm 10 cm entendeu é isso aí rapaziada né espero o jefinho marcar e nós volto aí com vocês aí e nós vai assim vai pulando depois você deixa nos comentários aí se vocês preferem que eu coloque em timelapse aí ó e aí a gente vai fazendo aí pra ir melhorando pra vocês aí do jeito que vocês mais gostam é isso aí ó jefinho já marcou já colocou a régua a gente já fez o corte aqui ó com a máscara segurou aí ó toma primeiro vai pra baixo de novo meu esquema rapaziada ó segue o fluxo ó tá formando tá formando hein jefinho ah já sei é aquela cruzinha que tem um quadradinho ah já sei agora 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 já era descobrimos descobriu segredo segredo que não é segredo e passa a cola aí ó rapaziada é sempre o mesmo processo aí só não aprende quem não quiser ó só não aprende quem não quiser primeiro jefinho faz a armação é isso jefinho eu não gravei jefinho fazendo aquelas quatro armação ali rapaziada ó mas ele faz de cabeça também não tem nem medida né Henrique tem nem medida faz de cabeça depois ele corta as folhas mais ou menos aí uns dois dedos a mais aí ó da armação começa a colar o segredo tá ok e você irá no canal do Renatinho né não jefinho aprende tudo lá ó aprendeu lá faz igual e já era né eu não tinha oito dois meia três rapaziada lá no youtube nossa amigo enatinho que faz os corte recorte jefinho vai colar mais um aí ó toma esse é amarelo com as unhas jefinho caracas fica top demais hein mas no final ele não vai ficar assim mas no final ele não vai ficar assim aí ó outra coisa ó no final não vai ficar assim não no final ele vai ficar marrom com cinza né jefinho tá perfeito é isso aí vou guardar o jefinho colar tudo de novo é isso aí ó o jefinho já colou todos e ó tá pega já logo o que fiz uma mágica fiz uma mágica cortou tudo rapaziada então é isso aí ó primeira pra baixo resto pra cima ó olha lá já 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 mostrou pro pessoal hein é assim que vai ficar tem mudanças pelo caminho aí muita mudança ah é nada jefinho muita mudança aí cê cê lasca o pai pô não tem ai ô era a ideia principal não tem o que fazer ah jefinho falou que ainda vai mudar ele falou que vai transformar esse cruz aí ó em um em um t em um que jefinho? em um t eita pegou que vai transformar esse cruz aí ó em um t tá pegando aí tem que ser estudado pela NASA você achou a pipa mais pra baixo é mesmo jefinho? caraca cê tá ligeiro demais jefinho aí é isso mesmo o jefinho falou que era só só chapar daqui pra baixo aí aquela parte ali e joga fora ah desperdício hein aí o cruz aí então aí ó pra você que nunca fez um pipa cruz é muito fácil jefinho já chegou no pipa cruz então hein é se você não fizer mais já vai passar fora é isso mesmo jefinho se fosse um cruzão simples assim ó toma já o que? quatro folhinhas prontas rapidinho eu já vi um cruz igualzinho esse aí ó pega essa ó coordenação motora do jefinho vê depois de tomar cinco cinco sucutang ó ó olha esse preto com amarelo jefinho já deixa o seu like aí rapaziada já deixa o like aí viu se não se não amanhã quando você tiver passando serol o vento vai acabar e você vai ficar cheio de cola com vidro na mão pra você ficar esperto não vai melhor não vai melhor então vai melhor na hora que ele batizar o pipa não vai estar amarrado no final top também essa é boa também hein é isso rapaziada já que vai colando aí e a gente volta aí com vocês aí com elas pronto com elas colar dessa parte aí jefinho tá colando a última aí ó lembro que é só quatro folhinhas rapaziada coisa rápida ó já vai aqui o jefinho falou para fazer uns corte-recorte ali quer gravar a gente demorou o pessoal gosta de saber aí gosta de ver o jefinho fazendo as pipinha dele é isso jefinho tem que aprender ó sempre trabalhando com clips rapaziada sempre tem que sempre prender a folha ó olha lá sempre ó quando eu vou fazer eu sou meio oriudo não não trabalho com clips não mas não vai por mim não vai pelo jefinho ali ó que é a forma certa olha lá prenderam vai dar mais corte aí jefinho e aí dá trabalho hein jefinho se dá trabalho hein acho que vai dar mais uns deixa eu ver aqui até agora foi quatro cortes né acho que vai dar mais oito tá pega vamos acompanhar então rapaziada aí só cortar agora só cortar ó ó ó o ó bolinho aqui ó pela sennaō tia vai colocar na aérea com referência aí a largura de uma régua explica então explica nossa foi você é louco passou na manteiga tá pega agora é duas apesar daí duas de cima para baixo já virou o cruz o cruz bagunçada entendi já vem vamos acompanhar eu não faço nem idéia que vai sair aí mas vamos embora já que a arte do corte-recorte já deixa nos comentários aí já e já se inscreve no canal do jefim lá já é fim 019 yt tá pega em quase 200 caraca quando chegar a milzão em vai ser top de fim nós vamos pintar esse cabelo aí de que enfim vou sair o que eu vou fazer esse brinquedo na sua cabeça aí ó só que eu vou colocar um rosa com amarelo e aí ficou feio mesmo assim e aí rapaziada toma bastante roxo roxo é meu amigo que não se faz roxo vou fazer um cabelo de emília e emília é do sentido pica-pau amarelo vai ficar muito top rapaziada o jefim vai colar todos aí e nós volta com vocês aí de novo bora espera o jefim colar tudinho aí então é isso aí ó e aqui já toma colou ali e colou tudo ali colocou a régua aqui e cortou rapaziada aí toma agora duas para baixo é isso de fim duas para baixo e duas para cima rapaziada as duas de cima vai para baixo e o resto sobe né de fim mas é isso aí bora colar tudo de novo aí você ninguém tá ficando meio embaraçoso sair aqui o final toma Aquela colada Mostra Tá, pega Olha Isso aí vai ficar de frente então Tá aí, já fico Vai colar tudo de novo aí E vai voltar, é mais dois cortes assim, depois? Já mais dois cortes Aí já era, né Isso aí, boa garoto Tô ansioso, hein, já fico, pra ver Como que vai ficar, hein Tô ansioso Ainda nesse vídeo aqui não vai achar pra esses pipa aí, já fico Vou mostrar isso tudo chapado Nesse vídeo aqui Igual você, chapado Tá chapado, já fico Olha, dá hora, faz isso aqui, rapaziada Isso aqui é peteleco Peteleco Aí, ó, toma, mais uma Isso aí Então é isso aí, rapaziada, ó Já fico, já colou tudo E o que que aconteceu agora? Pegou Ó, colou o outro lado Aí agora ele pegou Colocou a régua aqui Que ele tirou a régua, rapaziada Mas ele colocou uma régua aqui, ó Espaço de uma régua Aí fez o corte, ó Toma Toma E agora ele vai jogar aqui, ó Duas De cima pra baixo E Continua Segue o plano Olha lá Ah, já é fim Olha lá Como que vai ficar, rapaziada Aí, ó Nossa Vai ficar um contorno Com quatro quadradinhos Já me liguei já Entendeu? Puro creme do milho verde, já é fim Pode colar Pode colar, hein, já é fim Faça razão, ó Vai colar aí, rapaziada, ó Vamos ver se a primeira aí Sendo colada Ó Olha lá Tá Pego Já é fim do capote Por que, seu querido? Olha aí, já é fim, mano Tá afiado, já é fim Tá Tá top seus pipa, hein Dá até pra você vender lá na loja do porcão Vou dar Dez centavos Cada pipa nesse aí Você é louco? Fala aí, já é fim Vou impor o preço nas minhas coisas Põe a bunda na cadeira e vai fazer Fala aí Aí, é isso aí, rapaziada Ih, é esse Esse vai ficar lindão, hein Esse aqui eu não vou dar spoiler, não Vou dar spoiler, não, já é fim Volta aí, rapaziada Após tudo colado Então, é isso aí, ó Já é fim, já colou tudo Agora ele foi pro último corte Ó Espaço de uma régua aqui, ó Tá vendo? Deixa eu focar Aí, é espaço de uma régua, rapaziada, ó Ó E coloca a régua aqui, ó E corta, ó Olha lá Espacinho de uma régua Já cortou Aí Agora é Aquilo que todo mundo sabe O que é agora, jefim? Aquilo que todo mundo sabe Então Isso aí Duas de cima Pra baixo Pra cima Ah, duas de cima pra cima, rapaziada Aí Duas de cima pra baixo É isso Toma Não vou dar spoiler também, não Vai dar spoiler não, jefim? Não, fica até o final de vídeo Se eu saber como que vai ficar Ah, não, não Então o que que faz agora? Então eu dou Eu dou o pause aqui E esqueça tudo? Nem gravo? Nem gravo Oh, rapaziada, aí, jefim? Não vou mostrar Ei, jefim? Ixi, mano O jefim logo Quebrou a parceria com a rapaziada Não, não tô gravando não, jefim Tô gravando só você aqui, ó Então pode colar, então Hã? Pode colar Pode, pode ir colando aí, jefim Pode ir colando aí E a gente vai tocando uma ideia aí, ó Aí Aí Cira no ouvido, jefim Oh, rã Maior mancada que seu pai fez, mano Vai ficar bonito isso aí, jefim? Então é isso aí, ó O que que eu vou fazer? Ô, Neico Sabe o que eu vou fazer agora? Não vou dar spoiler A gente volta com os pipos todos chapados Demorou? Sério mesmo? Combinado? Então é isso aí Quem ficou até aqui até agora É pipeiro de verdade Tá na mão de verdade Toca aí Deixa que eu toco sozinho Aí, ó Rapaziada, ó Combinado aqui Eu e jefim aqui, ó Ele botando toda a força dele, ó Ah 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 Não, não vou não Primeira folha já tá pronta Primeira folha já tá pronta? Então é isso aí, rapaziada A gente vai voltar Com os pipos todos chapados É isso aí, jefim? Bora Bora E aí? O pessoal vai poder ver? Agora vai Prontinho? Pronto Finalizado? Finalizado Tantantantan Tantantantan Atenção aos meus quezedek Ao toque do One Two Five Jefim, faça as honras aí Mostra pro pessoal os seus pipinhos finalizados É Olha Azul com preto, com amarelo, com azul, com roxo, com rosa e com pique Tá passando Calma aí, deixa eu dar uma pausa aqui Olha, jefim, passa aí Tá, pega E tem esse É tudo murcho É, o jefim gosta do murcho, olha lá Isso aí, jefim Parabéns aí pelos pipo, hein, jefim Apaziada Se você gostou, deixa seu like aí Se inscreve no nosso canal aí Chegou uma visita aqui em casa aqui Bem na hora que não acabou o vídeo, hein, jefim Rapaziada, outra coisa Segue nós no Instagram Porque você que não segue no Instagram tá perdendo, hein Porque o pessoal do Instagram tá vendo passo a passo aqui, ó Quando a gente corta o vídeo aí pra você A gente posta lá no Instagram E a gente vai tacando macho Um abraço, até a próxima Fecha o jefim Seus pipão Fui Fui E aí